Então tá galerinha, vamos lá, vamos começar, hoje a gente tá começando aí uma live diferente pra vocês, né, uma live mais de bate-papo, deixa eu baixar um pouquinho meu volume aqui, e não tá entrando, mas agora vai, deixa eu baixar um pouquinho aqui pra mim, porque o retorno tá literalmente me quebrando, né, mas vamos lá, tamo aí no ar com vocês já. Hoje nós não temos transmissão de corrida, hoje a live é um pouco diferente, como eu falei pra vocês, hoje é só o Jimizito aqui no estúdio, batendo papo com o pessoal que tá na live já, acredito que já tem o pessoalzinho na live, tô de olho no chat aqui com vocês, e vou demorar um pouquinho ainda pra apresentar o que a gente tá trabando aí pras próximas temporadas da FLT. Vai vir coisa boa, né, o regulamento já tá consolidado pronto há meses, né, era pra um outro projeto, né, que ia ser o projeto cabeça da Pentec, esse projeto por enquanto tá sendo adiado, muito provavelmente esse projeto vai iniciar já com o Fórmula 1 2022, como carro-chefe. Mas, pras próximas temporadas da FLT, o que que a gente pode adiantar já pra vocês, tá? Tem coisa muito boa vindo, né, Aqui... Ah, o Carioca chamaria de previsto, Mas deixa eu compartilhar com a galera aqui, porque a gente já está no ar, né, então, deixa eu catar aqui o link disso aqui pro vocês... Cadê, 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 cadê... Cadê, 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 cadê cadê, cadê, cadê cadê, cadê cadê cadê, cadê 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 cadê, cadê cadê, cadê 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 cad aqui, vamos lá, cadê, deixa eu ver gerenciamento de transmissão, ai temos uns minutinhos no ar já então muito bem deixa eu diminuir a qualidade da previa aqui porque vocês não precisam ver a minha careta em Full HD, né isso é desnecessário, né, vamos lá ah, hoje a live vai ter trilha até o final, tá então teremos trilha aí, tentelhando vocês desde o início até o fim e temos já na estatística 380 seguidores 382 seguidores pra próxima temporada a meta é a gente conseguir chegar nos 500 seguidores na Twitch e tentar colocar as informações básicas no canal do YouTube pra que a gente chegue em 100 inscritos e consiga editar algumas coisas para o YouTube também, tá não estamos na intenção de a gente levar o stream ao vivo para o YouTube pelo menos não por enquanto então ah Classic vai voltar um dia diz o Gustavo aqui vai vai estamos planejando isso mas vai ser meio de semana tem que ser um dia que a gente consiga levar a audiência e que a gente consiga levar uma transmissão de qualidade pra vocês, tá outro problema que a gente tem é a questão dos narradores então como só temos eu e o André na disposição agora o Danilo se aposentou no decorrer dessa temporada e o Igor se aposentou por conta dos projetos particulares dele a gente ficou meio limitado nós temos dois ou três comentaristas né eu tô tentando convencer a patroa a narrar também e fazer a parte de comentários não tá muito afim mas estamos tentando né mas pra narração fica um pouco complicado porque bom vocês viram nas últimas semanas né a gente tá em mudança né nós vamos mudar de estúdio nós vamos mudar de apartamento nós vamos ter bastante como eu disse pra vocês nós vamos ter bastante coisa nova e dentre essas coisas novas uma delas é o estúdio novo né então a gente vai ter possibilidades bem interessantes aí mais pra frente né deixa eu ia fazer o compartilhamento da live e acabei esquecendo mas deixa eu chegar lá peraí deixa eu pegar o linkzinho pra vocês aqui grid legends tá uma coisa que eu desconhecia a gente pode realmente levar mas tudo tem que ser estudado né tudo tem que ser estudado então vamos lá vamos chamar a galera pra conversar estamos no ar estamos no ar deixa eu fechar aqui porque aqui não precisa e aqui ah outra possibilidade interessante tá eu e a Maju estamos estudando pra ver se a gente tem a possibilidade de comprar um Xbox da linha Series da nova geração pra que a gente não fique pra trás na transmissão dos 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 eventos especialmente do F1 22 né nós estamos estudando bem de perto essa possibilidade pra ver se é viável e se com o que a gente tem de budget atualmente a gente consegue tornar isso viável pra vocês também tá sobre Project Cars 2 eu sinto que o jogo é um pouco complexo demais cara é difícil fazer um nivelamento né e o problema de fazer esse nivelamento torna tudo muito mais complexo porque você não tem como escalonar a parte de dificuldade pra todos os pilotos então vai ter gente que é muito avançada no Project Cars 2 né já tá mais acostumada e mais ambientada com o ajuste do carro e esse pessoal mesmo pagando x dinheiros ele vai ter vantagem sobre o pessoal que não é tão ambientado isso cria uma dificuldade adicional né o Grid Legends eu não conheço então não posso opinar sobre né mas se seguir a toada da Coldmasters para o Grid é interessante né vale pelo menos o teste né Forza 8 talvez não saia só pra 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 família da nova geração tá eu acredito que eles não vão tentar flopar a galera que tem Xbox One acho difícil acho mais fácil eles lançarem duas versões como a EA fez né uma versão high tier pra quem tem o Xbox Series e uma versão mais capada mas com funcionalidades similares pro Xbox da série One acho eu tá seria o que eu no lugar do Phil Spencer faria chama pra cal chama pra cal que mané jogo o que cara mané jogo eu fico admirado sobre quem ainda assiste futebol no meio de semana não tenho saco pra isso não cara não tenho saco pra isso não vamos chamar o queridão aqui o Henry pediu pra participar cadê o Henry Z vamos chamar ele pro bate-papo também pra quem me pergunta o que que eu uso o que que eu uso pra live pra chamar a galera pra entrevista pra bate-papo e tudo eu uso o Xbox Game Bar mesmo bem chinelão bem chinelão já me perguntaram a respeito de Discord muito complexo pra galera do meu ponto de vista é muito complexo eu participo do ah tá certo se sair pro One é lucro pra nós verdade verdade mas pra ser bem honesto sincero tá o One ele tá em como é que eu vou dizer ele tá no momento de turnover tá na hora de quem tem um One e quem valoriza o seu One se desfazer desse One e comprar um Series aproveitar que você já consegue encontrar oferta de usados em bom estado e com preço bom então acho que agora é a hora daqui pra frente só pra trás você vai ter um prejuízo muito grande pra quem tentar ainda vender o One quem segurar o One e tentar vender mais pra frente vai ter prejuízo tá e vai ser prejuízo substancial vai 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 ser uma 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 avalanche de queda né uma uma queda livre vai queda livre vai ser queda livre pra quem tem o One hoje e espera algum valor nesse Xbox One na revenda ainda né o que mais que é interessante a gente comentar aqui também sobre a as próximas temporadas da FLT tá cara eu já vi o o comentário do Eweren aqui é pertinente tá eu já vi o Series S o Henry não vai entrar esse boiola vamos chamar a conta padrão dele aí o cara vai chamar o fulano o fulano tá offline cara que raiva que dá bicho que raiva que dá eu achei a oferta do Xbox Series S por R$1500 aqui em Florianópolis que não é distante de onde eu moro então seria eventualmente viável né vender o Xbox One que eu tenho né e quem tiver interesse pode se manifestar também porque ele tá à venda mesmo vender o Xbox One botar mais um trocado em cima tipo R$200 R$300 e eu deslocar com R$100 de combustível e ir até Florianópolis buscar esse console né é importante dizer que o meu Xbox One foi foi comprado dessa maneira eu comprei o Xbox em 2019 com um disco rígido danificado e fiz a substituição dele primeiro por um disco rígido maior né que o disco rígido padrão do Xbox One é de 500 GB eu fiz a compra de um de um disco de 1 TB fiz a instalação no Xbox One reformatei o Xbox One deu boa resetei ele duas vezes sem nenhum problema depende da versão depende da versão do Xbox One que você tem e depende da região o Bernardo Bebeu nosso camaradinho Bernardo que tá na Williams ele tem um Xbox One X né o Xbox One X ele tem um poder de fogo similar ao do Xbox Series S então na faixa dos 1500 pra vender rápido na minha região aqui ele vende até com certa facilidade nesse preço tá One S eu não vejo tanta diferença em relação ao FAT então na casa que os dois estão ali 800 reais 1000 reais é um bom preço 800 pra vender rápido se for a versão de 500 GB tá o Gustavo aqui no chat o meu One S veio 0km em 2017 tá meio arranhado e sujo hoje mas tá perfeito ainda dica que eu dou tá levem uma loja especializada em videogames em consoles eles peçam pra trocar a pasta térmica e pra fazer uma limpeza cabechada faz diferença o meu o meu Xbox One eu fiz a a troca do disco rígido como eu falei há pouco né e troquei é o FAT o meu Xbox One é um FAT importante dizer tá eu troquei o disco rígido por um maior de um terabyte e depois no ano passado eu fiz o swap desde o disco rígido de um terabyte por um SSD de um terabyte e bicho faz diferença faz diferença principalmente na hora de carregar jogos pesados como Red Dead Redemption 2 Red Dead Redemption 2 e o o GTA V os dois dependem muito de armazenamento e eles carregam muito mais rápido eles abrem muito mais rápido quando o armazenamento colabora loadings de dois minutos dois minutos e meio como é comum você ver no RDR2 eles caem para a casa dos cinquenta segundos na hora de carregar uma missão ou uma sessão é uma diferença bem grande ah cara que pena é porque tu não viu o Xbox o Xbox clássico o tijolão que eu tenho aqui parou de funcionar mas está aqui geralmente é o Xbox que para de funcionar ele para de funcionar por duas razões disco rígido que é um disco rígido pata ainda é um disco bem antigo se não me engano ata 100 e a bateria da placa mãe que na verdade é uma bateria bateria mesmo tá ela era soldada a placa mãe então isso dificultava um pouco na hora de fazer a manutenção e ele não ligar muitas vezes é uma é justamente porque a placa mãe faz a leitura de todas as tensões e vê que não tem tensão de bateria e na tensão de bateria se tiver ausente se a bateria vazou em cima da placa mãe por exemplo ou se ela não está mais segurando carga ele simplesmente não liga não tem jeito mas a gente estava conversando sobre Xbox cara vamos voltar lá para o assunto FLT que esse é o importante do bate-papo a gente está planejando iniciar os trabalhos da FLT como liga paga pela categoria ouro a categoria ouro foi divulgada recentemente no Instagram da FLT é um formato bem diferente a gente vai se aproveitar de uma corrida curta para a classificação da corrida principal que é uma corrida de 50% então a gente vai fazer a sistemática dela com a classificação no sábado a corrida sprint e a corrida principal no domingo muito provavelmente os horários vão continuar os mesmos muito provavelmente a gente vai ter a classificação às 9 no sábado e acho que no domingo a corrida sprint vai ser às 7 e a corrida principal às 8 isso eu tenho que confirmar ainda com a patroa é interessante que a gente tenha aí um intervalinho para que a gente tenha entrevista para rolar uns videozinhos entre as sessões a sessão sprint e a sessão principal então a gente vai ter a possibilidade de também de abrir para intervalo comercial nesse intervalinho ali entre a entrevista pós sprint e a corrida principal a gente está planejando seriamente fazer nesse formato vai ter patrocínio da FLT desculpa da P1TEC lógico aliás FLT não não nada de WEC nada de WEC hoje ainda é inviável a gente ir para os hipercarros ou ir para o WEC justamente por conta daquela dificuldade que eu comentei com o Project Cars 2 eu não me lembro se o WEC tem jogo oficial licenciado pela FIA acho que não tem e sobre o Forza eu me lembro que o Forza tem os os carros da LM P1 se não me engano e acho que não é é viável atualmente a gente fazer o WEC nesse formato o Henry está me trollando cara a gente ia chamar o Henry para o bate-papo mas está difícil esse boiola não está online neste momento vou ver se eu consigo chamar ele de novo pastor Maldonado ou Grugian que sentido Bruno desculpa agora ficou meio ambígua a questão que os dois tem uma temporada em comum que é a temporada mais histórica e icônica que os dois fizeram que é a temporada de 2012 ah quem é melhor cara sério Grugian sobrando sobrando não que o pastor Maldonado seja um piloto ruim ele é só fraco mesmo mas o Grugian ainda tem um diferencial ele foi ao inferno e voltou isso faz diferença pastor Maldonado ou Grugian responde eu era ele Kobayashi no meio Kobayashi era grande piloto tá muito muito ele se perdeu muito na questão de de ter que lidar com carros ruins porque ele só pegou porcaria né quando ele pegou carro que rendeu mesmo ele entregou a Sauber de 2012 era um carro muito bom tinha um Sérgio Pérez encapetado mas não 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 o Petroff era mais limitado do que o Maldonado tá bem mais aí entre os dois e o como é que é o nome do desgraçado lá cara Brandon Hartley que foi campeão de limão pela Porsche se não me engano aí eu sou mais o Hartley bem mais o único título do Petroff na vida o único mérito do Petroff na vida foi ter segurado o Alonso com pneu duro durante mais de 50 voltas isso é o único mérito que ele tem na vida porque depois ele não foi mais nada nada pô decidi por decidir pô o Grosjean quase matou o Alonso em 2012 em Spa então ele também decidiu o campeonato ali o Alonso tinha a possibilidade concreta de um pódio então decidi por decidir ah o Grosjean também zerou ele zerou uma primeira fila do Alonso no Japão então o Grosjean também tem influência no campeonato de 2012 do Alonso seus argumentos acabam de ser invalidados sobre a FLT que a gente tinha para passar no principal no essencial era isso nós vamos ter como prioridade a categoria ouro num primeiro momento a prioridade é encher o grid da categoria ouro a venda das equipes tá não é algo imprescindível nesse momento o que a gente quer trazer é gente se a gente tiver alguém que queira patrocinar e bancar os pilotos ok não vemos problemas sobrevalor está divulgado no no Instagram da FLT abortos da natureza acontecem Bruno o Latifi cara acho que ele e o Stroll os dois se equivalem se botar os dois de companheiro de equipe na Mercedes a Mercedes não termina nem P3 nos construtores no final do ano é o mais provável tá se botar os dois abraçados não faz nem P3 pra vocês terem uma noção a a Mercedes a Mercedes a o Stroll e o Latifi eles tem no currículo algumas vitórias em categoria de base e uma pole position na Fórmula 1 que foi aquela do Stroll na 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 Turquia em 2020 só mas nada 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 galera eu não vocês não me passaram se o áudio tá bom se a imagem tá boa se tá travando a transmissão isso tá meio em aberto pra mim tá mas se vocês mandarem eu já fico feliz da vida tá bem eu tô só com o OBS aberto aqui e às vezes eu não tenho a referência exata se a transmissão tá tá indo como deveria tá então então aí sobre a Piontech Racing que foi ventilado e seria então o projeto o projeto head o projeto cabeça da 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 FLT a gente tá planejando primeiro executar a FLT ouro né uma temporada com oito etapas e ver como é que vai ser a receptividade do público em relação a isso e aí então sim a gente partir pra essa parte mais mais efetiva com a com a Piontech Racing porque a Piontech Racing é um projeto grande grande bem grande né são três dias de comprometimento e daí três dias de comprometimento eu acho que a patroa pede demissão de mim antes de a gente de a gente conseguir colocar isso em prática tá o que que eu penso eu acho que esses bate-papos aí é os lags não tem o que fazer porque né internet porcaria milagre a gente não faz né e assim a gente vai ter que analisar com calma como é que vai ser essa receptividade da FLT ouro né tanto a questão dos pilotos quanto a questão do público em si né nós vamos ter a possibilidade de patrocinadores a Pentec vai ser um dos patrocinadores né e sobre a questão de da Pentec Racing nesse momento como seria um projeto grande demais pra gente conseguir executar sozinho nós vamos analisar a viabilidade dele mais pra frente depois de uma temporada já desenvolvida da FLT ouro tá sobre calendário não vai ter pista fraca tá nós vamos incluir sim os clássicos são Monze Spa Silver São Suzuka Interlagos e Mônaco e daí nós vamos ter aí duas pistas que a gente vai colocar como meio que arroz de festa assim né tem alguns tem alguns campeonatos em que essas pistas tem que estar né eu acho que a a FLT ouro é uma dessas possibilidades concretas de participação né então vai ser divulgado que a gente fechar a temporada da FLT a última temporada 0800 que a gente fala nas internas aqui e nós vamos avaliar quais pistas vão estar né mas essas que vocês ouviram de mim agora essas 5 ou 6 aí que vai rapidinho né Mons Spah Silverstone Interlagos Mons Spah Silverstone Interlagos Mônaco qual mais que tá faltando Mons Mons Spah Silverstone Interlagos Mônaco talvez Zandvoort Imola Imola com certeza vai ter também e daí a gente abre espaço pra duas pistas aí pra pra gente avaliar como é que vai ser e nós vamos ter 8 etapas primeiramente eu tinha comentado que haveriam dois descartes na classificação final mas não não teremos descartes as 8 etapas vão ser válidas pro somatório do campeonato tá então o qualify de sábado não vai ser obrigatório a sprint e a corrida principal no domingo sim quem não participar da sprint não vai largar depois as 8 certo a sprint é o que define a classificação e daí sem a possibilidade de definição da classificação como é que o cara vai largar depois sobre a classificação pra sprint nós vamos ver ainda se nós vamos executar o formato Q1, Q2, Q3 talvez a gente avalie o Q1, Q2, Q3 em algumas pistas onde é mais viável Mônaco por exemplo eu já acho complicado a gente fazer Q1, Q2 e Q3 porque muito provavelmente nós vamos ter abandonos durante a classificação e isso chateia um pouco uma pista que nem Mônaco você chegar no final de Q1 e você ter por exemplo 6 ou 7 abandonos durante a classificação complica um pouco as coisas mas bom isso é coisa que a gente vai avaliar agora nesse final de temporada sobre F2 eu ainda estou devendo a classificação para vocês a gente tem que atualizar mas de mais a mais o Deruby que já é o campeão foi campeão com certa antecipação até algumas etapas de antecedência e na F1 eu acho que a gente ainda tem a possibilidade de um campeonato decidido na última etapa porque não está matematicamente garantido para o Caio ainda mas o Caio tem uma vantagem sólida tipo chegou no final pontuando ele leva sabe é uma vantagem bastante sólida o que traz o Caio para essa disputa entre Lagos sobre a data a gente ainda está em suspenso por conta da mudança eu já queria fazer essa transmissão do GP do Brasil para a gente fechar a FLT no estúdio novo mas vamos avaliar como é que vai ser essa mudança né essa internet vai colaborar também então não adianta a gente esperar demais de um ambiente que não não colabora né a galera que está assistindo aí se quiser subir aqui para o bate-papo no chat ou no no Nacau aqui comigo não tem problema só dar um grito no chat aqui que daí eu convido na hora não tem muita frescura não e o Henry vai ficar de palhaçada mesmo foi lá indicou indicou provocou e nada desapareceu deixa eu dar uma chamada nele cadê tu seu boiola então é isso aí galerinha de básico olha o fogo amigo bicho se quiser eu posso dar uma porrada para o Caio na última corrida para dar um tempero a mais do campeonato caralho mano eu esperaria ler isso no chat talvez de um piloto que não tivesse envolvimento direto com a disputa do título sim fogo amigo sim cara vocês dois não estão na ronda lá junto porra como que não é fogo amigo isso não sou o louco não sou companheiro mesmo fogo amigo nada cara para mim AlphaTauri e Red Bull estão no mesmo barco uma não tentaria sacanear a outra mas é meu ponto de vista sabe então isso aí eu vi como fogo amigo né vai saber aí o Henry me manda um calma aí a gente está no ar a meia hora e o cara me larga um calma aí calma aí já vou entrar diz o Henry é só para rir mesmo né cara a gente vê cada coisa que acredita a gente desacredita das paradas E aí o que vocês estão achando o HD está bombando apesar dos lags eu acho que se a gente carregasse aqui as as sobreposições não iríamos ter problemas de transmissão hoje não temos essa dificuldade pelo menos não visível aqui o que eu estou vendo aqui é que o retorno está indo bem está vindo bem a transmissão está subindo bem aí agora nas finaleiras parece que resolveu o seu problema na internet apesar de eu estar vendo aqui pela dash do próprio OBS que ele está dando umas legadas ainda Oh louco o Lucas Custódio me achou uma figurinha do 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 Paulo Nunes sendo chutado no Corinthians e Palmeiras pouco tempo isso pouco tempo deve ter uns 20 anos essa imagem Oh louco que brutalidade aspira pode até ser mas fazer a última corrida mesmo o bagulho é tocar o puteiro é tá tá vendo por essa maneira por essa por essa ótica até seria interessante para o campeonato né Seria interessante de fato Do nada uma Renault ganha na última corrida Daniel Ricciardo Curtiu isso Aliás, falando em Daniel Ricciardo Eu acho que o bom filho a casa torna Depois da vergonha que foi a participação dele na McLaren Eu acho que ele ainda acaba voltando para o filho Achismo, meu Pode ser que sim Meu Deus do céu Hoje essa Tá, tá, tá Difícil, bicho Tô tentando atualizar Cara, o problema do Ricardo é que ele não Não adapta com freio, mano Não sei o que que acontece Não Aí eu acho que não, Bruno Não concordo que ele esteja virando um Kimi Da vida, o Kimi literalmente Tacava o foda-se para o desenvolvimento de carro O Ricardo não Aparentemente Pelo que eu percebo dele Ele é bem participativo Na questão de desenvolvimento de engenharia Tá O Kimi não O Kimi era sentar no carro e babau Entendeu E o Kimi sempre foi isso O Kimi sempre foi tocar o terror E um abraço Entendeu Então Não concordo com essa afirmação Não Aliás, são estilos bem diferentes Bem diferentes Então, cara Tô tentando Tô esperando esse puto entrar, bicho Vou chamar ele pela enésima vez Pro grupo Vamos lá Não é flu Flu de É rola Flu Flu Que flu O que Flu pra mim É gripe Cabeça dele Acho que daqui a pouco Eu já tô fechando Finalizando a live Aqui também, cara Era só pra gente Poder ter a possibilidade De fazer um bate-papo mesmo De eu apresentar algumas Algumas coisas novas pra vocês É, digo Digo na cara dele Flu pra mim é gripe Flu pra mim é gripe E pode fazer clipe se quiser Inclusive Flu pra mim é gripe É ele, nosso parceiro Danilo Rosa Aí de longa data Também Outro Tarado Pelo Fluminense Mas é É isso, bicho Flu pra mim é gripe Mas é isso, gente No essencial A gente já transmitiu A gente já Compartilhou com vocês Então Vamos aguardar aí Essas próximas Movimentações Aqui pelo sul Nós temos que Fazer a mudança De endereço Até o final Dessa semana Muito provavelmente O grande prêmio da Bélgica Eu já assisto Na casa nova Como não sei Mas vou dar um jeito E Além disso A gente vai ter Algumas mudanças Para as próximas temporadas Não vamos Executar De uma vez Só tudo Que está planejado A gente vai fazer Essa execução De maneira gradual Tá bem E o foco É a FLT Ouro Estar sempre Com o grande cheio Para vocês E no decorrer Da semana A gente fazer Essas lives De maneira mais Programada De maneira mais Frequente Tá Mas Enfim Acho que é isso A gente já passou A mensagem Que tinha que passar Se a galera Está assistindo Aqui quiser fazer Alguma outra Consideração Só meter no chat Para nós Que está tudo certo Daí a gente Dá uma passada No chat Aqui para Finalizar E vamos comer E o Henry Provavelmente Não vai chegar não Ah O Henry O Henry pior que o Luigi Depende em que sentido Cara Depende em que sentido O Luigi é bem Cabeçadura também Depende muito Do sentido Que a gente está colocando Para essa Para essa Para essa frase Para essa sentença Como Frases fortes Frases fortes Frases fortes Então tá Galerinha É 8 e 11 Já vamos finalizando Aqui Eu acho O Bruno Do alto Da sua Do seu gabarito Como bicampeão Da FLT Está aí Botando o pau Na mesa X1 então Luigi vs Henry Será que a gente Vai ver aí Nesse final de semana O Luigi Ganha Mas com uma Margem pequena Anotado Anotado Teremos É Tá anotado Será que a gente Consegue fazer o X1 Com esses dois malucos Porque Os dois falam Bacaramba Tu paga para ver isso Anotado também Tá Deixemos Deixar baixo Por enquanto Galera Vamos finalizando Aqui Por hoje Eu quero ver Se eu consigo Fazer mais uma live Dessa de bate-papo Até o final da semana E Sábado à noite É uma boa Concordo Concordo Mas sábado à noite Às nove A gente já tem O compromisso Com a Fórmula 2 Então vamos avaliar Isso também Se diz Esse sábado Fazer uma live Dos dois correndo Não sei Vamos ver se Se vale a pena Se a gente consegue Coordenar isso Com eles Depois Então vamos Finalizando Por aqui Fechando Então a transmissão Galera Fiquem ligados Porque tem coisa Nova vindo aí Inclusive Ambiente novo Para a FLT Tá bem Então Fiquem ligados